A Índia, e a China, estão localizadas na Ásia. Dropa Ji Murmu, é a atual presidente da Índia. Xi Jinping, é o atual presidente da China. Nova Delhi, é a capital da Índia. Pequim, é a capital da China. A Índia, tem um PIB de aproximadamente 3,73 trilhões de dólares, enquanto a China, tem um PIB de mais de 19,37 trilhões de dólares. A Índia, tem um PIB per capita de 2.601 dólares, ao passo que a China, tem um PIB per capita de 13.721 dólares. A exportação da China, é maior que a exportação da Índia. A China, produz mais energia do que a Índia. A Índia, possui 164 unidades de armas nucleares, enquanto a China, possui 410 unidades. A Índia, tem uma população de pelo menos 1,39 bilhão de habitantes, enquanto a China, tem uma população de aproximadamente, 1,41 bilhão de habitantes. A China, possui uma mão de obra militar total disponível superior à da Índia. A China, possui uma população total apta, para o serviço militar superior à da Índia. A população total, que atinge a idade militar anualmente na Índia, é superior à da China. O total de efetivos militares ativos da Índia, é de 1,1 milhão de militares, enquanto o da China, é de 2 milhões de militares. O total de efetivos militares de reserva da Índia, é de 1,15 milhão de militares, enquanto o da China, é de 510 mil militares. A força paramilitar disponível da Índia, é superior à da China. A China, possui uma despesa militar superior à da Índia. A China, possui uma dívida, externa maior que a da Índia. As reservas totais de divisas e ouro da China, são maiores que as da Índia. O poder de compra da China, é superior ao da Índia. A Índia, tem uma frota total de aeronaves de 2.296 unidades, enquanto a China, tem uma frota total de 3.304 unidades. A força total de aeronaves de caça, ou interceptadoras da Índia, é de pelo menos 606 unidades, enquanto a China, possui 1.207 unidades. O número total de aeronaves de ataque dedicadas da Índia, é de 130 unidades, em contraste com a China, que possui pelo menos 371 unidades. O número total de aeronaves de transporte da Índia, é de pelo menos 264 unidades, enquanto a China, possui pelo menos 289 unidades. A Índia, tem uma frota de aeronaves de treinamento, de 351 unidades, enquanto a China, possui 402 unidades. A soma total de aeronaves de missão especial da Índia, é de pelo menos 70 unidades, enquanto a China, tem 112 unidades. A Índia, tem uma frota de aeronaves de abastecimento, aéreo de 6 unidades, enquanto a China, possui 10 unidades. A Índia, tem uma força total de helicópteros de 869 unidades, enquanto a China, possui 913 unidades. A soma total de helicópteros de ataque da Índia, é de 40 unidades, em contraste com a China, que possui pelo menos 281 unidades. A Índia, tem uma frota total de tanques de combate, de pelo menos, 4614 unidades, enquanto a China, possui aproximadamente, 5 mil unidades. Estima-se que a Índia, tem uma frota total de veículos blindados de combate, de pelo menos, 15248 unidades, enquanto a China, possui aproximadamente, 174, 1300 unidades. A Índia, tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada, de pelo menos, 140 unidades, enquanto a China, possui aproximadamente, 3850 unidades. O número total de artilharia rebocada da Índia, é de 3.243 unidades, ao passo que a China, possui pelo menos, 1434 unidades. A Índia, tem aproximadamente, 702 unidades, de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto a China, possui aproximadamente, 3.180 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra da Índia, é de aproximadamente, 294 unidades, enquanto a China, possui pelo menos, 730 unidades. A Índia, tem dois porta-aviões, a China, também possui dois. A Índia, tem zero porta-helicópteros, a China, possui três. O número total de submarinos da Índia, é de 18 unidades, enquanto a China, possui pelo menos, 61 unidades. A Índia, tem 12 destroyers, a China, possui 49. A Índia, tem uma frota de fragatas, de 12 unidades, enquanto a China, tem 42. A Índia, tem uma frota de corvetas, de 18 unidades, enquanto a China, possui 72. A Índia, tem aproximadamente, 137 unidades, de navios de patrulha marítima, enquanto a China, possui aproximadamente, 150 unidades. A Índia, tem 0 unidades, de navios caça-minas, enquanto a China, possui aproximadamente, 36 unidades. A Índia, tem por volta de 346 aeroportos, enquanto a China, possui 507. A Índia, tem 1.801, navios mercantes, enquanto a China, possui 7.362. A Índia, possui 13 portos, enquanto a China, possui 22. A força de trabalho da China, é maior que a da Índia. A Índia, tem mais estradas disponíveis, que a China. A China, tem mais linhas férreas, disponíveis, que a Índia. A produção anual, de petróleo da China, é maior que a da Índia. A China, consome mais petróleo, do que a Índia. A produção anual, de gás natural da China, é maior que a da Índia. A China, consome mais gás natural, do que a Índia. A China, possui uma reserva, de gás natural, superior a da Índia. A produção anual, de carvão da China, é maior que a da Índia. A China, consome mais carvão, do que a Índia. A China, possui uma reserva, de carvão, superior a da Índia. A superfície total, da China, é maior que a da Índia. A Índia, tem uma fronteira terrestre menor, em relação à China. A Índia, tem uma costa marítima menor, em relação à China. A China, tem mais hidrovias, do que a Índia. A China, tem mais 1900 helda, em relação à China. A China, tem mais 100 mil no дом. A China, tem mais 70 mil noobística, de carne, por visibilizar, em relação à China. A uh... A Jair está rend Monitor. A China screams agora, com 27 mil aliás. A CIDADE NO BRASIL